Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje eu estou aqui no Adopt Me e eu vou comprar a nova mansão que chegou na nova atualização, que é a mansão de 350 Robux, pessoal. Eu vou estar comprando ela, calma aí, deixa eu ver aqui, pronto. Eu vou estar comprando essa nova mansão, porque eu quero muito ver como é que é a nova mansão de 350 Robux. Essa mansão aqui, ela foi a mansão de 1.250 Robux. Eu não sei se ela está a esse preço, mas quando eu comprei ela, foi 1.250 Robux. E essa nova mansão que chegou é 350 Robux. Eu vou estar comprando ela, porque eu quero muito ver como é que é essa nova mansão. Vamos lá, porque eu já vou comprar a nova mansão, pessoal. Pronto, pessoal, já comprei a nova mansão. Vamos ver como é que é. Olha isso, pessoal, é uma mansão muito bonita. Vamos lá, porque eu quero conhecer a nova mansão que eu comprei aqui no Adopt Me. Vamos ver, o que tem para cá? Deixa eu ver, ah, aqui tem uma sala, beleza, tem uma sala. É, eu acho que eu vou ter que comprar algumas coisas para essa casa, porque é uma casa muito grande, mas não tem quase nada, né? Eu tenho que comprar algumas coisas, eu tenho que arrumar essa casa, mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver o que tem para cá. O meu pet, ele está com fome. Eu quero ver se tem aqui a casa dos pets, né? Se vai ter uma casa para o meu pet aqui, ou se eu vou ter que fazer a casa dos meus pets, né? Escolher um lugar. Mas já tem, ah, beleza, aqui é a casa dos meus pets, pessoal. Já tem aqui um lugar que é a casa dos pets. Deixa eu ver aqui, beleza. Eu preciso comprar isso daqui, ó, pronto. Calma aí, calma aí, já comprei aqui. Deixa eu ver. Pronto, pessoal, deixa eu ver se eu preciso comprar mais alguma coisa. Eu acho que não, né? Eu acho que eu não preciso comprar mais nada, mas vamos lá. Vamos ver o que tem para cá. Isso daqui, eu acho que isso daqui é um quarto, não é? Eu acho que é um quarto. Olha isso, pessoal, que lugar bonito. Tem um lugar bem bonito aqui também, mas calma aí. Calma aí, porque eu acho que tem mais algum lugar ali que eu ainda não fui. O que é isso daqui? Deixa eu ver. Ah, tem uma piscina, pessoal. Tem uma piscina nessa nova mansão. Olha isso, pessoal. Tem uma nova piscina. É, tem uma nova piscina. Tem uma piscina bem bonita. Eu acho que eu já conheci a nova casa. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar... Eu não sei muito bem o que eu posso comprar. Eu vou comprar uma árvore de dinheiro, porque não tem nenhuma aqui, né? É, tem algumas coisas aqui que eu posso estar comprando. Mas eu não sei muito bem o que eu vou comprar. Por quê? Porque é uma mansão muito grande. E eu preciso comprar bastante coisas. E eu não sei muito bem o que eu vou comprar, né? Beleza, pessoal. Essa daqui é a nova mansão. O meu pet, ele quer dormir. Deixa eu levar o meu pet pra dormir. Onde que é a casa do meu pet? É aqui mesmo, né? É isso aí. Aqui é a casa dos meus pets. Mas cadê meu pet? Ah, ele está aqui. Ele não estava aqui, mas ele já está aqui. Deixa o meu pet dormir. E o que eu vou fazer? Eu quero comprar... Eu não sei muito bem, mas eu quero comprar mais algumas árvores de dinheiro, pessoal. Eu queria colocar elas aqui, ó. Só que eu não consigo. O porquê eu não sei. Pode ver que aqui não aparece, ó, pra comprar, sabe? Mas tudo bem. Tudo bem. Depois eu posso ver se eu consigo colocar uma árvore de dinheiro lá, onde eu mostrei pra vocês. Mas eu já coloquei aqui, ó. Uma árvore aqui. Tudo bem. Aqui tem a cozinha, né? É isso mesmo, ó. Eu preciso comprar o quê? Eu não sei muito bem o que eu posso comprar. Na verdade, eu já sei o que eu posso comprar, pessoal. Tá faltando aqui o quê que tá faltando? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vamos ver aqui. Beleza. O que eu posso comprar? Isso daqui, ó. Eu posso comprar uma mesa. Qual mesa que eu posso comprar? Eu não sei. Deixa eu ver. Essa daqui? É, eu acho que essa daqui pode ficar bem bonita. Pronto. Já comprei essa daqui mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu posso comprar. Calma aí. Deixa eu ver o que eu posso comprar pra colocar aqui na nova mansão. É, eu não sei, pessoal. Eu não sei. Porque aqui não é coisas da cozinha. Aqui é na sala, né? É, eu não sei se tem... Deixa eu ver. Calma aí. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, cozinha. Não tem, tá vendo? Não tem cadeiras aqui. O que eu vou fazer? O meu pet, ele quer tomar banho? Deixa eu levar o meu pet pra ele tomar banho. E aí eu vou ver se eu compro mais alguma coisa pra minha casa. Quer dizer, pra minha nova mansão, né? Porque isso daqui é uma mansão. Cadê meu pet? O que que acontece? Por que meu pet não vem? Ele tá aqui, ó. Aqui, amigão. Ei, ei. Vem pra cá. Aqui, ó. Oxi. O que que aconteceu? Pra cá, pra cá, ó. Tá me vendo aqui? Pronto. Conseguiu. É, eu não sei o que que tava acontecendo ali. Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui o meu pet pra tomar banho. Eu posso comprar. É, eu não sei, pessoal. O que que eu posso comprar. Calma aí. Na onde que é o quarto, né? Tem um quarto aqui. Na onde que é? Eu acho que é aqui. Eu posso fazer um quarto aqui depois, ó. Quer dizer, já tem um quarto aqui. Só que eu posso colocar mais algumas coisas. Deixa eu ver o que que o meu pet quer. O meu pet, pessoal, ele quer ir lá no parquinho. Deixa eu levar ele lá no parquinho. Porque ele quer ir lá no parquinho, né? Deixa eu levar ele lá. E o que que eu posso comprar, pessoal? Pra colocar lá na minha casa. Eu não sei muito bem o que que eu posso estar comprando. Mas aquela mansão é a mansão da nova atualização. Eu vou mostrar pra vocês aonde que é essa mansão. Pra quem quiser comprar. Ela é a mansão de 350 Robux, pessoal. Aquela mansão você consegue comprar ela por 350 Robux. Eu estou aqui no parquinho com o meu pet. E toda vez que eu venho aqui no parquinho, eu tenho que vir aqui, ó. Por quê? Porque eu não sei, mas eu tenho que vir aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se meu pet está vindo aqui. E meu pet, ele está com fome. Olha isso. O que que aconteceu? Ué, porque meu pet não... Mas o que que aconteceu, pessoal? O que que aconteceu ali que eu não entendi? Mas tudo bem. O meu pet está com fome. Pronto, já cheguei aqui na minha casa. E meu pet está com fome. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso mudar a casa dos meus pets, pessoal. Eu posso... Não sei. Não sei muito bem onde eu posso deixar eles. Mas depois eu vou... Eu vou ver isso daí, né? O que que o meu pet quer? Ele está com fome. Pronto. O meu pet está com fome. E deixa eu ver o que que eu posso fazer. Porque assim, essa mansão, eu quero deixar ela muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Eu estou aqui, ó. Com um pouquinho de dinheiro. Quer dizer, é bastante dinheiro que eu tenho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa mansão muito, mas muito bonita mesmo. Eu vou comprar tudo que eu precisar para deixar essa mansão bem bonita. Só que eu tenho que ver o que que eu vou comprar, né? Porque ela é uma mansão muito grande. E aí eu tenho que deixar ela muito bonita. E eu não sei se vai ser muito fácil fazer isso daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aonde que compra essa mansão. É só vocês virem aqui, pessoal. Ó, vocês vão vir aqui e tem aqui, ó, mudar casa. E aí vocês vêm aqui. E essa daqui é a nova mansão que chegou. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela é uma mansão e o preço dela é 350 Robux, tá vendo? Esse daqui é o preço da nova mansão do Adopt Me. Pessoal, eu comprei também a mansão de mil Robux. Deixa eu mostrar para vocês qual foi a mansão que eu comprei aqui também. Foi essa mansão aqui, tá vendo? Deixa eu ver quantos que é. É, essa mansão aqui, ela é a mansão de mil duzentos e cinquenta Robux. Eu comprei ela também e eu comprei também essa nova mansão aqui, né? Podem ver aqui, ó, que eu tenho as duas mansões. Que essa daqui é a mansão da nova atualização. E tem essa outra mansão aqui também que eu comprei ela. Eu comprei as duas mansões de Robux aqui no Adopt Me. Esse lugar é muito bonito. Eu sei que eu já falei isso daí, mas é porque eu achei muito bonito esse lugar aqui. Mas essa daí, pessoal, é a mansão de trezentos e cinquenta Robux que eu comprei aqui no Adopt Me. Que chegou na nova atualização. Que chegou a mansão e chegou também a árvore de dinheiro, né? A árvore de dinheiro, eu acho que vocês já viram. Deixa eu mostrar aqui, mas eu acho que vocês já viram a árvore de dinheiro. Que é essa árvore aqui. E você consegue ganhar dinheiro com essa árvore, beleza? Mas, pessoal, essa daí é a nova mansão que chegou na nova atualização aqui do Adopt Me. Muito obrigado você ter assistido até aqui. Falou, até o próximo vídeo. Tchau!